Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, o vídeo de hoje eu peguei mostrar pra vocês o novo assoprador de semente que chegou aqui pra mim, né? Um assoprador diferenciado, como vocês viram no outro vídeo Mas hoje eu vou estar mostrando pra vocês ele funcionando, tá bom? Mostrando todos os detalhes desse assoprador aqui, tá bom? E lembrando que no final do vídeo tem uma surpresa pra vocês aí, tá? Então não saia do vídeo aí, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Pessoal, já começando o nosso vídeo, olha pra quem ainda não me conhece Eu sou o Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores de Camaros do Brasil Sejam todos sempre muito bem-vindos, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a clicar em se inscrever Clique em se inscrever e clica também no sininho, tá bom? Pra ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui pro canal, você vai ser notificado E lembrando a todos os inscritos, que aqueles que não estão participando do canal O YouTube, ele não tá notificando sobre os meus vídeos, tá? Então é muito importante que você interaja com o canal Nem que for pra você dar um like, tá bom? Fazer um comentário, beleza? Certinho? Vamos lá pro vídeo então? Beleza? Pessoal, a caixa chegou hoje pra mim Até tô fazendo aqui no período da tarde Talvez a imagem nem fica tão bom assim, beleza? E vou tá mostrando aqui pra vocês Eu já abri, né? De uma olhadinha, porque vocês já sabem, eu sou curioso pra caramba, né? Mas a olhada principal é esse aqui dentro do meu canalinho Mostrando pra vocês, beleza? Me acompanha aí, por favor, tá? Pessoal, então, vamos lá então Pessoal, olha Vocês veem que é uma empresa de confiança Que até a caixa, pessoal, é personalizada deles Olha pra vocês verem Choc Master, né? E vem aqui o acrílico, né? Quando o assoprador é de acrílico Muito bem embalado, pessoal Vocês podem ver que é feito por profissional mesmo Vem até com essas cantoneiras aqui, ó Que é pra proteger mesmo E não acontecer de chegar quebrado na sua casa, tá? Beleza? Então é coisa boa, viu? É empresa profissional Não é qualquer assoprador É assoprador de semente de empresa Que é profissional Não, não, tá? Pessoal, olha que coisa mais linda Deixa eu pegar essa caixa pra lá Olha que coisa chique, pessoal Vou pegar o telefone na mão Pra poder estar mostrando pra vocês De uma melhor forma Olha aqui, pessoal Que chique que é Ó Ele vem todo lacradinho aqui na fita, né? Ó Os caras são caprichosos, gente Ó Então eu vou tirar o selo aqui, ó Na presença de vocês aí Olha aí que chique Por quê? Que vem com isso aqui pra não ficar abrindo Pessoal, olha aqui que legal, né? Ó a gavetinha, ó Né? Toda frente de acrílico Acabamento 10 Tá de parabéns a Shopmaster Beleza? Aqui também, ó Ó Tá vendo? Ó Que Que maravilha, viu? Olha pra vocês verem Vou mostrar todo o detalhe pra vocês verem Aqui é onde o motor É um motor grande, cara Olha pra vocês verem Né? Motor aí grande Né? Aqui tem a mudança de fase Pra 110, 120, né? Ó Tem até um aviso aqui, pessoal Muito legal Muito organizado Sabe? Assim, ó Liga e desliga É Muito bonito Muito bem feito Né? Olha a tela aqui pra vocês verem Olha que 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 acabamento, né? Olha a telinha Né? E aqui em cima já vem um aviso, ó Pra gente colocar Colocar Gradativamente, né? Olha aí, ó Beleza? Então é muito bem feito, né? É Muito bem bolado Né? É uma coisa que é Coisa de profissional Tudo parafusadinho, pessoal Maravilha Você vê que o acrílico Vem até com o C aqui, ó Chocomastro É uma empresa Que Faz Faz Muito bem feito Olha pra vocês verem Como é que é feito por dentro Né? E pessoal Por que Que eu gostei demais Desse assoprador? Que eu olhei E se embati o olho Falei Não, pera lá Esse é diferente Porque Você tem como soltar Os parafusos aqui, ó Quando você vê Que tá sujando Dá pra ver a sujeira Você vê que tá sujando Dá pra você soltar E fazer a limpeza Tá? Porque aqueles É Os assoprador Assoprador Que é tudo fechado Aqui você não tem noção De Que vai parando Aqueles pozinhos, né? E vai criando Aqueles Aqueles É tipo uma teinha Que vai juntando Alpice Ali vai ficando acúmulo Né? De pó Né? E possivelmente Aí Uma proliferação De ácaro Né? Beleza? Podendo ter, né? Olha pra vocês Então eu espero Que vocês tenham gostado Aí Tá? É um Vou mostrar Vou mostrar o vídeo Agora Eu usando ele Tá? Ele funcionando Beleza? Agora Nós vamos começar O teste Então, tá? Já liguei lá Na tomada Tá vendo? Beleza? Aqui, pessoal Só pra aquelas Garrafas de Coca-Cola Retornado Eu peguei Porque ela tem Esse gargalo Aqui, ó E encaixa Perfeitamente, ó Pra você Tá colocando A semente Tá? Lembrando Tem que colocar Aos poucos, tá? Então eu vou Colocar a semente Aqui E vocês vão Poder acompanhar Aí Tá? Pelo vídeo De acrílico Aqui, né? É A semente Caindo aí E limpando Então Vocês vão Poder acompanhar Se eu consigo Visualizar Tá meio escuro Já aqui, né? Beleza? Tá bom Vamos lá, então Aqui tem O piso Com paia, né? Muito legal Só pra vocês Poder acompanhar, né? Ó E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pessoal? Agora vamos dar uma olhada, pessoal. Pode desligar aqui, ó. E agora eu vou tirar aqui pra poder mostrar pra vocês. Ai, ai. Pessoal, aqui tá, ó. A semente limpinha. Olha que maravilha. Olha. Isso é uma benção de Deus, cara. Olha que maravilha. Olha que você viu. Ó. E aqui, pessoal, casca, ó. Olha. Que é paia. Meu Deus do céu. Olha. Só paia. Isso é uma benção, cara. Você tem que ter no teu canaril, viu? E outra coisa. Aqui você acompanha. Se tem resíduos, sujeira, tá ficando. E você vai poder tá fazendo a limpeza. Soltando aqui, ó. Os parafusos aqui, ó. E, de vez em quando, você vai usar a limpeza. Esse que é o diferencial, né? Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? E a surpresa no final, que é o seguinte, pessoal. Pra todos os que acompanham aqui, que tá vendo esse vídeo. Na hora de você... Você que se interessou em comprar um assoprador desse. Na hora que você ligar lá na Shockmaster, você vai falar. Eu quero comprar um assoprador. Só que eu quero desconto, né? E a senha é CF2020. Então, você falou essa senha aí. CF2020. Eles já vão dar um desconto especial. Porque sabem que vocês são aqui... É... Seguidores do canal CF Criadores de Canários do Brasil. Né? Então, daí vocês vão ter um desconto, tá? Não esqueça de falar a senha. CF2020. Beleza? Pessoal, show de bola. Um abraço pra vocês. Obrigada a toda a equipe aí da Shockmaster. Pessoal, gente boa demais. E é isso aí. Tá bom? Agradeço a todos, né? 2019 aí. Estão fechando com chave de ouro. Com parceria somente com pessoas que realmente aí tem responsabilidade com o cliente. Fique todos com Deus. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo. Compartilhe nos grupos do WhatsApp. Compartilhe com seus amigos. Beleza? É show de bola o soprador de semente aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Fica com Deus, hein? E aí E aí E aí E aí